Tive semana chegando, o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corta o orelhão É o seu velho caderninho de telefone, com o nome e o número de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas, até conseguir chamar uma data pra sair e dar um rolé 234-5678, tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso, tá na hora de afogar o câncer 234-5678, tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso, tá na hora de afogar o câncer Letra A, vamos começar, alô por favor, Ana Maria está Fala pra ali pro namorado, que eu deixo ligar Não, obrigado, deixa pra lá Letra B, eu vou ligar pra essa piada, tem cara de garra, cala cá pra dar o bote Ele ligou na minha cara, que tristeza, chamei ela de princesa, ela pensou que fosse brote Isso, Dani, é até melhor assim, eu vou ligar pra Dani, que ela é camadinha Oi, Danizinha, leva de um animado Tá com a minete, eu vou pra dentro, é Tá com a minete